Em abril de 2015, um sonho antigo da indústria começou a tomar forma. FEIMEC, Plástico Brasil e Expomaf foram lançadas, trazendo ao setor uma nova proposta para a realização de feiras. Um novo local, o São Paulo Expo, o mais moderno pavilhão de exposições da América Latina com infraestrutura de padrões internacionais. Uma nova organizadora, a Informa Exhibitions, com know-how e porte para impulsionar o rápido crescimento dos novos eventos. Uma nova história, com a liderança das entidades setoriais, capitaneada pela ABIMAC, com foco voltado aos interesses da indústria. Esses três pilares somados são a força que movimenta as principais feiras da indústria do Brasil hoje. O primeiro passo foi a realização da FEIMEC, em maio de 2016. Compradores e expositores, em sintonia com o que existe de mais moderno em tecnologia industrial. Em março de 2017, o segundo passo foi dado, com a Plástico Brasil. Focada na realização de novos negócios, a feira marcou a retomada da indústria do plástico. Em maio do mesmo ano, a Expo MAF fortaleceu a caminhada desta nova proposta, com a união de novos setores, como corte e solda e ferramentas. E agora, começamos a dar o próximo passo rumo ao futuro. A FEIMEC, feira oficial do setor, representa a transformação do mercado em sua busca por novas tecnologias e soluções industriais. Para atingir esses objetivos, todo o planejamento da FEIMEC já está desenhado. Campanha agressiva em mídias impressas e online. Trabalho focado na atração de novos clientes de novos mercados. Geração de leads o ano todo, com marketing de conteúdo. Foco na internacionalização da feira. Faça parte você também desta caminhada rumo ao futuro. FEIMEC, de 24 a 28 de abril de 2018, em São Paulo.